Mas uma coisa é fato, que os heróis foram uma bela porta de entrada para o fisiculturismo entrar nos cinemas, isso foi? Estava pensando exatamente isso agora. Não, na verdade, se você voltar naquele documentário maior e mais forte, né? Big, Fast and Stronger. Isso. Esse documentário é sensacional, ele reflete exatamente... Não, você precisa assistir. Está na Netflix? Não, está no YouTube mesmo. No YouTube? No YouTube. É um documentário que ele fala exatamente sobre a realidade do fisiculturismo e como que nasce a ideia do fisiculturismo, como que você gera esse tipo de interesse. É exatamente através dos super-heróis que você teve convivência na sua infância, através dos desenhos e dos filmes. Ué, olha a barba do Falcon, nós três, e olha o físico do bonequinho do He-Man. Porra, o bonequinho do He-Man, cara, eu tenho até hoje, cara. O He-Man, o He-Man realmente foi os meus brinquedos da época. Eu tinha o He-Man, tinha o Ariete. Tinha o Ariete, eu não gostava do Ariete. Você lembra o Príncipe Adano, né, Renato?